Algo rasante sobre a folha que dança o som do vento Perseverança na escolha, num instante plano entendo É a decolagem minha querida, bela paisagem percorrida Sem corrida, mas longe do ninho, faz da vida bem sou sozinho Sem esquecer a minha criação, sem perder a reta direção Vou apreciar a fina diversão, sobrevoar a colina da tradição Alto rasante, longe do ninho Alto rasante, longe do ninho Alto rasante, longe do ninho Não tô sozinho, não tô sozinho Alto rasante, longe do ninho Alto rasante, longe do ninho Alto rasante, longe do ninho Não tô sozinho A senhora é a bússola que traça meu legado Também é semente que eterniza meu passado É a fêmea valente que tem me alimentado Sempre me consola quando o meu voo dá errado Privilégio é eu ter seu DNA Sacrilégio é eu por você não rezar Meu colégio é sua sabedoria escutar E a vaca vai pro brejo se eu não lhe respeitar Agora vou voar Dona Rô Agora vou voar Dona Rô Agora vou voar Dona Rô Que tem me alimentado Sempre me consola quando meu voo tá errado Privilégio é eu ter seu DNA Sacrilégio é eu por você não rezar Meu colégio é sua sabedoria, escutar E a vaca vai pro brejo se eu não me respeitar Dona Rô Agora eu vou voar, Dona Rô Agora eu vou voar, Dona Rô Agora eu vou voar, agora eu vou voar Agora eu vou voar, Dona Rô Agora eu vou voar, Dona Rô Agora eu vou voar, Dona Rô Agora eu vou voar, agora eu vou voar, agora eu vou voar Alto razão de longe do Ninho Alto razão de longe do Ninho Alto razão de longe do Ninho Não tô sozinho, não tô sozinho Alto razão de longe do Ninho Alto razão de longe do Ninho A tua razão de hoje, Toninho Não tô sozinho, não tô sozinho Mãe, eu te amo, eu te amo, mãe Mãe, eu te amo, eu te amo, mãe Mãe, eu te amo, eu te amo, mãe Mãe, eu te amo Se me der, eu gostei da música Você é o maior sucesso Você é o maior sucesso